Terceiro dia seguido de treinos do Flamengo, depois daquela paralisação dos três dias de folga, o Flamengo chegou ao seu terceiro dia de treinos e mais uma vez o Gabigol não vai ao campo para treinar com a equipe e seguiu fazendo atividade interna. Ele segue tratando um reequilíbrio muscular, Renan, e fica de fora do treino de Vitor Pereira pelo terceiro dia consecutivo no Ninho do Urubu. Isso de alguma forma, antes de responder ao Wellington aqui, cara, a gente está sendo muito crítico ao Gabigol porque ele chegou ao maior jejum dele sem marcar gols e é um dos motivos pelo qual a gente gosta tanto dele, é marcar gols decisivos. O fato é, ele está jogando fora de posição, ele está tentando se reinventar numa posição que eu acredito que ele não vai conseguir render, tá? E nesse ponto eu concordo com você, eu não estou conseguindo ver nada no Gabigol nesse momento, mas eu sou eternamente grato por tudo que ele já fez pelo Flamengo e que ele vai continuar fazendo, pode ter certeza que ele ainda vai calar a tua boca. Mas, Renan, de alguma forma você tem alguma uma preocupação com o Gabigol estar três dias ausente dos treinos e apenas fazendo reequilíbrio muscular, cara? Você acha que eles detectaram alguma coisa que pode, inclusive, estar dificultando o Gabigol a fazer bons jogos aí pelo Flamengo nessas últimas partidas que a gente tem visto dele? Vamos lá. Uma coisa primeiro tem que ficar bem clara que o fato do cara não estar treinando com os jogadores não significa que o jogador não está trabalhando. Esse afastamento do treino com os jogadores para poder fazer um trabalho específico de recuperação também faz parte do trabalho do jogador. Em alguns momentos o jogador vai precisar sair um pouco de cena do campo ali para poder se recondicionar e daí ter um pouco mais de longevidade e em alguns momentos, inclusive, recuperar o nível do jogador porque a gente sabe que o jogador, se ele tiver com o seu quadro físico comprometido, a tendência é que todas as outras ações dele também fiquem comprometidas. O cara vai ter menos intensidade, tendo menos intensidade ele vai se desgastar mais cedo, se desgastando mais cedo, a tendência é que o erro técnico dele se agrave e aí quando o erro técnico se agrava o cara pode também perder confiança pelo fato de não estar conseguindo acertar nada. Então você vai vendo ali um pilar do futebol refletindo em todos os outros e o pilar físico ele acaba tendo um reflexo mais imediato porque o futebol é um jogo físico e você está enfrentando um adversário que na maioria das vezes, se não for negligente e hoje no ambiente profissional e competitivo, que é a Série A, isso não acontece muito se você enfrentar um tute competitivo e o cara vai estar preparado fisicamente. Aí você vai ver, por exemplo, num jogo do Flamengo e Vasco, um volante que é meramente físico, que é aquele Rodrigo do Vasco, chamando a atenção numa partida onde você tem Gerson, Vidal, jogadores de níveis muito acima. Então assim, esse trabalho físico é um trabalho que a gente suspeitava que fosse necessário, por conta do nível dele estar muito baixo. É bom a gente lembrar que o Gabriel, o Gabigol, acho que o Flamengo deve ter feito, sei lá, quantas partidas o Flamengo fez esse ano? Mais 16, 17 partidas? Porra, cara, boa pergunta, hein? Então, o Gabigol... Eu acho que o Gabigol tem 13 partidas, 13, 12, alguma coisa assim. E ele é um jogador que sai pouco, né? Deixa eu até olhar aqui, cara, rapidamente. Deixa eu ver aqui, Gabigol, Gabriel Barbosa. Estou num site que tem estatística aqui. Beleza, estou aqui. Temporada atual, 2023, ele tem 12 jogos em 1.004 minutos. O Flamengo tem 18 partidas, Renan. Óbvio que tem, nós contando que tem a garotada da base e tal, rodando elenco, tem toda uma questão. Mas total foram 18 jogos. Então, e o Gabigol aqui, ele tem 12 partidas em 1.004 minutos. Só pra você ter uma ideia, lembra aquele ano que o Rodrigo Caio fez o ano mais curto dele no Flamengo ali, com, sei lá, ele tinha 20 partidas e 1.600 minutos. O Gabigol, nesse primeiro trimestre aí, já chegou quase na metade, no 70% ali da minutagem do Rodrigo Caio. É claro que o Rodrigo Caio, ele acaba sendo referencial de quem tem poucos minutos. Mas isso demonstra que, nesse pequeno intervalo, o Gabigol já chegou em 1.000 minutos. E aí, a tendência é que o jogador vai se desgastando mesmo. Ele vai precisar, em algum momento, parar pra se cuidar. Ah, mas jogador de alto nível deveria se cuidar num ambiente pessoal ali, fazer um cuidado extra. A gente não sabe se isso acontece. A gente sabe que o Gabigol tem, tem, gosta, pelo menos ele tem uma persona ali, que é um personagem da vida noturna e tudo mais. A gente não sabe se isso tem impacto. Eu acho que não. Porque eu não consigo ver ele tão mal fisicamente assim. Eu acho que o maior momento dele hoje é mais responsabilidade técnica do que física, embora eu tenha argumentado no início da minha fala que a tua capacidade física, o teu estado físico vai refletir imediatamente ali nas tuas condições técnicas, táticas, enfim, até mentais. Mas eu acho que hoje o maior momento dele é mais por conta do distanciamento do gol. Eu acho que esse jejum deve ser o segundo maior dele pelo Flamengo. Eu acho que quando ele chega, ele fica uns oito jogos sem marcar. Logo quando ele chega lá em 2009. São seis também. Ele igualou o maior jejum. São seis jogos. Se ele não marcar contra o Fluminense, aí se torna o jejum. Mas assim, ele hoje também faz uma função que não é a função do goleador do Flamengo. Então dá pra gente também dar uma suavizada nesse contexto. Principalmente quando a gente entende o todo. O todo é... O Flamengo ficou praticamente 70 dias com jogadores de alto nível sem jogar futebol. Os caras jogaram a final da Libertadores e só foram participar de uma partida contra o Havaí, que foi uma partida comemorativa, festiva, nas despedidas dos dois diegos. E aí eles jogam ali uma partida e depois ficam quase 70 dias. Cara, se você ficar 70 dias afastado, pô, tu vai precisar de pelo menos metade disso pra poder voltar até o teu nível recuperado. E o Flamengo tá há três meses, há dois meses aí competindo. A tendência natural, biológica ali, é que a partir de agora a gente comece a ver evoluções físicas e, consequentemente, as outras vão acontecer também a reboque ali. Mas eu não consigo ainda hoje, especialmente quando a gente olha pro nosso elenco, achar que o Gabriel deve ser reserva, deve sair da titularidade do Flamengo. Eu tenho duras críticas no Gabigol, especialmente pelo fato dele negligenciar a perna ruim dele. Um jogador do nível dele, do impacto que ele tem, do time que ele tá, da história que ele já teve no futebol. Ele é um jogador que muito cedo já começa a fazer muito gol, ele tá sempre sendo artilheiro e é um cara que até hoje não consegue usar a perna direita pra absolutamente nada. Aquele gol do Ayrton Lucas, eu cheguei a comentar isso na última live que eu fiz. É um gol que o Gabigol tem extrema dificuldade de fazer, cara. De conduzir a bola pro pé ruim e dar uma cavadinha com precisão pra fazer o gol. Ele até fez gol assim no Flamengo, de perna direita, mas é um jogador que tem muita dificuldade. Então, a minha crítica no Gabigol é mais em cima disso. Ele é um jogador que não tem drible, ele não tem. É um jogador que não vai pra disputa. Várias vezes a gente vê que se ele fosse pra disputa ali, e poderia ter tido uma sorte melhor, não vai pra disputa e ele tem a perna direita muito ruim. De resto, eu critico muito pouco ele. Eu acho que ele é um jogador muito tático, eu acho que ele tem consciência tática, ele consegue fazer várias funções dentro de campo. Eu sei que quando um jogador é multifunção, a tendência é que ele fique bom em tudo e não fique ótimo em nada, mas eu acho que o Gabigol tem uma leitura muito boa, principalmente de ler a última linha. Só que hoje ele tá um pouco mais distante da área, a gente não tem visto o facão que ele sempre fazia. E eu acho que a tendência é, com o tempo, ele voltar a ocupar mais essa faixa de campo, porque vai ter uma hora que não vai ter jeito, cara. O cara vai ficar insatisfeito de ter que recuar muito pra buscar essa bola. Se o Flamengo começar a subir as linhas e evoluir, a tendência é que a gente ocupe mais a faixa final de campo e ele vai ficar, consequentemente, também mais próximo do gol, mesmo não sendo o último jogador ali, o jogador terminal. Mas é isso, eu ainda não consigo colocar ele no banco pelo fato de a gente não ter jogadores que justifiquem a ida dele pro banco. Ele também tá comprometido com o treinador, cara. O treinador vai se agarrar nessas boias. E não é uma boia qualquer. É o Gabigol, que tem a torcida do lado. É um cara que consegue ser decisivo quase sempre. Ultimamente ele não tem sido, é verdade. A gente precisa ponderar isso. Mas o tamanho que ele tem no Flamengo hoje é muito difícil de você barrar esse cara sem comprar um problema. um problema de ambiente. É, cara, assim, eu sou extremamente fã do Gabigol. Serei eternamente grato por tudo que ele já fez no Flamengo. Só que eu não posso ser hipócrita de virar pra galera aqui e falar que eu tô satisfeito com o que eu tô vendo do futebol dele hoje. Eu acho que, principalmente, quando você para pra fazer uma análise um pouco mais fria do jogador, você tem que primeiro colocar o seu time à frente. Sempre. E eu acho que um dos pontos que o Vitor Pereira peca é esse. É de não colocar, talvez, o time à frente. Em alguns momentos eu já percebi que ele já tem começado a dar o braço e torcer por algumas ideias. No último jogo, por exemplo, as primeiras substituições dele, uma delas eu até achei errada, mas uma foi a saída do Gabigol, que realmente não vinha fazendo uma grande partida contra o Vasco. E a outra delas foi o Cebolinha. Por que eu acho que essa mudança foi errada? Por mais que ele tenha colocado o Varela. Acredito eu que, para os próximos jogos, dada a importância que se tornou o Campeonato Carioca, por tudo que a gente viveu em 2023, ou melhor dizendo, por tudo que a gente deixou de viver em 2023, é por conta disso que eu acredito que, principalmente, eu vejo a ida do Gabigol para o banco de reservas como algo que a gente tem que colocar como algo a se pensar. Por que eu estou dizendo isso? A parte do momento que você joga com uma rascaeta que não vem no seu melhor físico, com o Pedro, que tem toda a sua parte técnica e tática da sua importância para o time, o Pedro, querendo ou não, ele pode não voltar tanto assim para marcar, mas o Pedro participa de uma fase da construção da jogada do Flamengo que a gente não vê tanto, mas também continua acontecendo, que ele é o desafogo. Quando está ruim para sair, o Pedro é aquele cara que, quando está lá atrás, recebe um chutão e ele tenta amaciar a bola para conseguir sair jogando. Então, entende-se o porquê do Pedro não voltar tanto para marcar. Mas é impossível imaginar uma equipe que não tem um comprometimento tático como um todo. É impossível imaginar que a gente vai além do Pedro, o Gabigol não voltar para marcar e o rascaeta mal fisicamente que também já não estava voltando. Então, o Flamengo sempre defende com uma inferioridade numérica. É impossível imaginar isso. E aliado a isso, o Flamengo ainda tem, junto ao nome do Gabigol, um momento muito ruim do atacante. É um momento que ele muda um pouco a forma de jogar, é verdade. Eu concordo até com o que o pessoal estava falando aqui, eu até concordei com o Bigode, a gente chegou nesse consenso. Eu acho, sim, o Gabigol um atacante limitado. Acho ele um meia ainda mais limitado, porque ele não tem o cacuete das funções do que se espera desse cara que é um segundo atacante. Ele não tem. Ele já fez isso muito bem no passado, até mesmo com o próprio Dorival. Mas essa temporada ele mudou um pouco ainda mais o estilo de jogo dele. A gente vê o Gabigol cada vez mais longe da área. E eu acho que o Gabigol é um jogador que por ter um senso de posicionamento muito bom, ele precisa estar próximo da área para aproveitar os rebotes, para aproveitar algumas oportunidades que aparecem, porque ele se posiciona bem. Então, assim, eu acho que para o Flamengo hoje pensar em ser competitivo com o todo, o Gabigol hoje para mim é banco. E isso seria bom para uma outra opção, que é a opção de você ter uma alternativa para querer substituir o Pedro. Hoje, a primeira alternativa para você mudar o seu centroavante é o Mateusão. Por que não ser o Gabigol? Eu acho que a gente tem que começar a parar de pensar muito no passado e querer pensar mais no presente. Eu, como torcedor, é óbvio que eu odiaria ver o Gabigol no banco. Mas se eu não começar a pensar em aceitar algo como isso, eu vou estar jogando contra o próprio Flamengo, porque eu tenho que pensar principalmente no melhor em termos físicos, táticos, técnicos. E hoje o Gabigol não consegue entregar tudo isso. E não à toa está entregue ao departamento médico, né? Vamos dizer assim, porque por mais que ele esteja fazendo um trabalho interno com a fisioterapia, com a parte da fisiologia e tudo mais, os preparadores, isso também é um departamento médico. O departamento médico está em cima disso para tentar reavaliá-lo da melhor forma para que ele retorne ao melhor do Gabigol possível. Enquanto ele não estiver nessas condições, eu dou o braço a torcer. Hoje eu iria tranquilamente com o Gabigol no banco. E aí e aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Obrigado.